Muito obrigado, é mais uma da gente, recém lançada A vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que nada achei Aponta pro céu e canta E chuva e sol Poeira e carvão E longe de casa Sigo o roteiro, mas a estação E a saudade no coração E a saudade Faz a minha vida andar Por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que nada achei Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra alegria Mas eu mesmo não balança E a saudade no coração Joga a mão pro lado e pro outro Espocado E da Uê Lá 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 Lê Lá Lá Lê Lá Lê Lá Lê Lá ãe Salve, salve nosso eterno Luiz Gonzaga. Vamos embora. Sucessos desse São João na pegada do gigante. Alô, meu amigo Narciso do Acordeão. Se liga aí na pegada do GG, ó. E a Barraz gosta. Isaia C.D. se adora. Daqui a pouco tem ele. E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir. Que tu já tá se arrumando pra sair. Mas você tá se maquiando à toa. Porque vai borrar no primeiro gole que você toma. Quando o gigante começar a tocar. Tu vai pegar o celular. Se tu for beber, Moice, me diga aí. Se tu for beber, não digita. Tu sabe que a saudade não combina com bebida. Tu sabe que a saudade não combina com bebida. E a Barraz gosta, né? Se tu for beber, não digita. Tu sabe que a saudade não combina com bebida. Não digita. Não digita. Toca no paredão. Não digita. A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A sentada que ela tem Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha E a novinha senta a pampa E olha a pegada que ela tem Toda a jogada sabe disso Olha, vai, vai, vai novinha A novinha, a novinha A novinha, a novinha Vai novinha A novinha, a novinha Vai novinha, a novinha Vai novinha, a novinha A novinha, a novinha Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Da pista ainda tem cavalo correndo E o letro de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de tempo E procurando área pra ligar pra ela Eu tô lá na espontada, joga a mão em cima Joga a mão em cima, joga a mão em cima e dizem E na ágrima, a novinha Ouvindo sua música Eu lembrei Chorei, chorei Saudades da minha Lorena Chorei Saudades da Lise e da Varela Chorê Eu adoro essa música porque ela tem muito a ver com o Ceará Essa agora aqui E vamos embora Pra um bar E vamos embora Pra um bar Pabadão, sai do chão, pabadão, vai Bebê, cair e levanta Bebê, cair e levanta Bebê, cair Panque Maria Gravações Quando eu começar a cantar vocês tem que levantar o copo junto E quem tá sem o copo levanta as mãos No automático, quando eu começar a cantar E vamos embora E vamos embora Pra um bar Fazer o que? Bebê, cair e levanta Mais uma vez, mais uma vez E vamos embora, eu sou grato Pra um bar Quem tem orgulho de ser cearense e sai do chão Bebê, cair e levanta Bebê, cair e levanta Minha amiga Balofa Empurra o som Cadê o povo que gosta de tomar uma nesse lugar? Estamos ao vivo pra todo o Brasil Joga a mãozinha Ó o barulhinho Ó o barulhinho Vocês conhecem esse barulhinho? Diz também Só paro na segunda vez Já no modo reflê O bar então chamando Abre, irei Começa no guti-guti Acabado, toma, toma Bora! Diz também Só paro na segunda vez Já no modo reflê O bar então chamando Abre, irei Começa no guti-guti Acabado, toma, toma Toma, toma Acabado, toma, toma E pode chamar a galera Ou desce, tose Pode avisar pro povo Ex-Focrato Joga a mão em cima Pura Sai do chão, galera Vai! Diz também Só paro na Branc, barriga, gravações O bar então chamando Abre, irei Começa no guti-guti Acabado, toma, toma Toma, toma, toma Bora! Só paro na segunda vez Já no modo reflê O bar então chamando Abre, irei Começa no guti-guti Acabado, toma, toma Toma, toma Vai no toma, toma Sua música Sua música Acabado, toma, toma Sua música é melhor Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L E vem ser feliz Pode chamar a galera Desce dose Pode avisar pro povo Joga a mão em cima É agora Um, dois Sai do chão, vai! Diz também Só paro na Branc, barriga, gravações O bar então chamando Abre, irei Alô meu tio João Tamo primeiro Toma, bora! Diz também Só paro na segunda vez Já no modo reflê O bar então chamando Abre, irei Começa no guti-guti Acabado, toma, toma Toma, toma Toma, vai no toma Toma, toma Toma, toma Acabado, toma Toma, toma E acaba no Viva o Crato Viva o Cariri Viva o Ceará Acabado, toma Toma, toma E acaba no Toma, toma Toma, toma E acaba no Toma, toma Toma, toma Oh, yee, yee Oh, yee, oh, yee O que é isso? Pura, 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 pura O grave bateu Rapeta, 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 rapeta no chão Joga essa bunda no chão Joga essa bunda no chão Joga essa bunda no chão E joga a bunda Isso, Talita Joga, nega E joga a bunda Joga agora Joga a bunda pro maloca Joga essa bunda Vai, nega Joga, nega Mostra pra que vem Joga, joga Olha o somente do julgante Ao mando do salinho Elas não se dão Acompanha o grave Prepara a novinha pra jogar a rampeta no chão Eu sei o que você quer Chegou o momento E agora é soltado Faz o teu nome Faz o teu nome Mão na cabeça Homens e mulheres Na fuleiragem Agora, agora O grave bateu Rapeta Rapeta Ô, rapeta 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 No chão Joga essa bunda No chão Joga 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 a bunda Joga agora Joga a bunda Pro maloca Rapeta Ô, rapeta 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 No chão Abre o suílio Abre o suílio Acompanha o solinho Seu popô vai no chão Mas o que te vai bater Nesse verão Eu sei o que você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento E agora Os sonhos do Matheus Fernandes Mão pra cima Foi o Zamari Foi o do Darcísio Foi o do Gigante O grave bateu Rapeta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A paixão na tia Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Agora se não for pedir demais Por gentileza Vocês podem ligar o flash do teu celular E continuar me ajudando a homenagear Marília Mendonça Isso, Espocrato Abra os braços e canta Olha que coisa boa, vai, vai Aqui Nossa Senhora Eu tô sorrindo A doa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Me deixou, Marília, nos deixou apaixonadinhos Ah, meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem A banda vai parar e só vocês Bandeu o celular, quero ouvir vocês Só vocês, Deus sucrado E apaixonadinho, você me deixou Me deixou, apaixonadinho, me deixou Vem ficar perto aqui do seu frentinho Vem ficar perto aqui do meu celular É sempre muito especial esse momento do show Mantenha as duas mãos em cima Mantenha as duas mãos em cima E bate na palma da mão assim, ó Tcha, 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 tcha Que coisa linda Eu não traio ela não, não para Eu nunca vou separar Eu não largo ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela E nós nascemos no bloco Mão pra cima e grita, eu te amo, putaria Virou rei, 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 a ex-focrata virou rei, no 3, 1, 2, eu te amo, putaria Eu não trago ela não, não trago ela não, eu nunca vou separar Não larga ela não, não trago ela não, não trago ela não, eu nunca vou separar Não larga ela de mão Nossa amor é constante Meu coração é dela Isaia Cedência O lado de cá Eu te amo, putaria Mão em cima e grita, eu vou Calibre o copo Que hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Calibre o copo Que hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Calibre o copo Desce que hoje é dia Eu vou na putaria Descendo na putaria Calibre o copo Que hoje é dia Descendo na putaria Eu não traio ela não Eu nunca vou separar de vocês meus fãs Não larga lá de mão Nosso amor é constante E o coração dela O lado de cá agora Eu te amo, putaria Joga a mão Um, dois, três Eu te amo, putaria Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Todo carimi, todo Um, dois, diz que você ama Pula Calibre o copo Que hoje é dia Calibre o copo Que hoje é dia Calibre o copo Desce que hoje é dia Eu vou na putaria Eu vou na ousadia Calibre o copo Que hoje é dia Eu te amo, putaria Pela primeira vez no Cariri Quem sabe faz barulho Eu posso ouvir vocês? É sensacional Frank, Maria, gravações Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Que eu tô gostando Vem Ela me pede Mas não para não Vem Vem sentando Gostou seu pro pai Vem joga Vem deslizando Vem deslizando Ai que eu tô gostando Ai que eu tô gostando Ai ela me pede Mas não para não, meu bem Vem sentando Gostou seu pro pai Vem jogando De lá Faz o N Faz o N E vem ser feliz Esfocrato Família, sua música Muito obrigado pela parceria de sempre É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vem deslizando Que eu tô gostando Vem Ela me pede Mas não para não Vem Vem sentando Gostou seu pro pai E vem joga Faz a dança Faz a dança Vem deslizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede Mas não para não Vem Vem sentando Gostou seu pro pai Vem jogando Mais um, mais um Vem deslizando Vai Eu tô gostando Ela me pede Mas não para não Não para não Vem sentando Gostou seu pro pai E vem jogando De lá Um beijo Balofinha Agora é o seguinte Agora isso aqui Vai virar uma micareta Comparte Vocês estão prontos Para esse rolê? Os fãs do Matheus Fernandes Mão pra cima Por favor Fãs do Dacísio Mão pra cima Fãs da Mari Fernandes Mão pra cima Fãs do Léo Santero Mão pra cima Joga a mãozinha Joga 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 E eu vou zoar e beber Vou logar uma van E levar a mulher A gala pro meu apê É pra sair do chão Um, dois, três Olha lá Mas e depois Maragada Suíno é melhor Em nome do meu tio João Carlos E a P distribuidora Mega som Arte e produções Isaia Cidense Alô Isaia Hoje quem paga Eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou da mão Gostou o que é mais Já preparei A lotada de cerveja O moído mais Sem bom demais O prédio vai balançar Quando a galera Vem a galera de Fortaleza Sábado de Fortal Léo Santero do Bloco Vem com o Gigante Joga a mãozinha pra cima Joga Joga Um, dois Sai do chão E eu Pareci isso Elevado Até o palco Aveio E é pra gente Sai do chão E depois Maragada Imagina no Fortal Brother Vem a Barraiz Mas e depois Para agradar Hoje quem paga Eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Muito obrigado Abasteci A geladeira Tá lotada de cerveja O moído mais Sem bom demais O prédio Quando a galera Fazer exulto Que lindo Alô meu carinho Alô Prato Joga a mão em cima Pula Pula Um, dois Três E eu Vou Vou na cara Um, dois E agora Mais e depois Para agradar 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 E depois Para agradar Mais e depois Para agradar Estocrador, peda-son, arte de traduções EAP, distribuidora Meu tio João Carlos, Isaías Henriquez, Eugênio Parente Estocrador Meu cabinei, Ceará Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima que ainda tem energia Que hoje não tem hora pra sair daqui, bota a mão pra cima Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E salta a voz, quero ouvir vocês, vem E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Roda a mão em cima e canta a revoada, vai, vai Todo mundo chapa, sai do chão, sai do chão, vai Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Quim! Aqui, Bahia, gravações Todo mundo chapado Foi o quê? Foi o quê? E depois? Na moral, que hoje vai chegar cinco da manhã em casa, faz o L Faz o L E vem ser feliz Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês, vai Sai do meio Sem limites Daquele jeito, a minha dinheiro Tô cheiroso Tá me doando Só rola é louco E no reflexo Eu quero ver geral agora Mão direita em cima Roda e canta a revoada Salve vocês, quero ouvir, vai Revoada com as bandidas Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Foi putaria E em cima Revoada com as bandidas Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi menagem Foi putaria Foi menagem Eu sou caras Eu sou caras Eu sou caras Eu sou caras Pagodone, Salvador, Bahia, na Expocrato É mais uma do gigante Quem conhece isso aqui faz barulho, vai Eu sou caras Eu sou caras Blogueirinha Vamos nos divertir, cariri Enche o copo dela, deixa ela empepetar Hoje a noite é dela, deixa ela estrapassar Terminou com o crush Então lá no bloqueio O restante é com vocês Joga a mão e se me diz Vem, blogueirinha Hoje ela, hoje ela perde a linha Hoje ela, Iago Arraes, Iago Arraes Eu te amo, Iago Arraes Hoje ela perde a linha Alô, meu amigo Henrique C10 Alô, meu parceiro Andrade da Lourdes Joga a mão e se me diz Enche o copo Ou pra quê? Pra ela descer Isaia C10 E é mais uma do GG pra quê? Pra ela descer, descer Frank Maria Gravações Como é que é? Como é que é? Se tem chandão Pode descer Se tem tequila Pode descer Se tem cachaça Pode descer Se tem uísque Vai no vira Virando Vira, vira Vai no vira Virando E pra ela descer, descer Oh, pra ela descer, descer Descer, descer Pra ela descer É mais uma do GG Alô, tio João Carlos Um beijo do tio Gigante Um beijo Pegue-se Enche o copo dela Deixa ela embebedar O dia, no tia dela Deixa ela extravazar Ela terminou com o crush Menteu logo um bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sem freio Tem blogueirinha Solteira e cantadinha Hoje ela Hoje ela perde a linha 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 Ex-Socrato Ceará Joga tudo de positivo em cima e grita Enche o pau Que coisa linda, meu Deus Que ela descer, descer Que ela descer É mais uma do GG Vai no baracinho Por gentileza, por favor Por favor Joga a mãozinha pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Se tem chantão Que é isso, eu sou crato Que coisa linda Muito obrigado Vai no vira Virando Vira, vira Vira, vira Vai no vira Virando Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer E é mais uma do GG Quem gostou faz o L Vira, vira 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí